Apresentações de dança, espetáculo teatral e da banda do Colégio Nestório Ribeiro marcaram o encerramento da campanha Proteger É Preciso contra a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes que durante toda a semana teve uma programação especial desenvolvida pelo CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Jatai na semana dedicada ao Dia Nacional do Combate à Violência, ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes comemorado em 18 de maio O evento começou com a composição da mesa diretiva com as presenças de representantes da Polícia Civil do CREAS, da Secretaria de Promoção Social, do Judiciário e do Ministério Público que acompanharam a execução do Hino Nacional Brasileiro e logo após, usando a tribuna, puderam falar sobre o trabalho de enfrentamento e proteção contra a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes em Jatai a exemplo do que manifestou o delegado Aguinaldo Coelho que destacou o trabalho de parceria com os órgãos de proteção que vem sendo desenvolvido pela Polícia Civil no município Bom, na verdade nós temos um trabalho que tem trazido bastantes resultados significativos aqui na nossa cidade como eu disse, temos uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar com a Secretaria de Promoção e Assistência Social Secretaria Municipal de Saúde CREAS, Promotoria da Infância e Juventude Vara da Infância e Juventude Lar Transitório Instituto Médico Legal Então isso tem fortalecido o combate à criminalidade aqui na nossa cidade especialmente nessa questão de abusos sexuais contra crianças e adolescentes Como tem sido a estatística no município? Bom, a estatística, no segundo semestre do ano passado nós tivemos várias prisões de abusadores sexuais então demos uma resposta efetiva à polícia juntamente com os demais óbvios como eu sempre gosto de mencionar, isso é um trabalho em conjunto então demos uma resposta foram presos provisoriamente mais de 10 abusadores fora aqueles enquetes que nós indiciamos e encaminhamos ao Poder Judiciário Nesse ano nós já temos também em torno de 15 casos de violência doméstica nesses primeiros 4 meses do ano e temos atuado com bastante atenção com bastante responsabilidade no intuito de responsabilizar esses autores A promotora de justiça da Barra da Infância e Juventude doutora Keila Martins Garcia apresentou um vídeo com orientações às crianças e adolescentes quanto ao abuso sexual e em seguida fez explanações acerca do assunto e também do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público assim como manifestou ainda o juiz de direito Sérgio Brito Teixeira Os representantes dos órgãos municipais de proteção também enumeraram o trabalho desenvolvido no município e em seguida foi apresentado aos presentes toda a equipe do CREAS responsável por esse trabalho Após todas as explanações uma apresentação de dança pelo Grupo Dançarte deu início às atrações culturais do evento que em seguida apresentou o espetáculo teatral Terezinha e o flautista pelo grupo de artistas vindo de Rio Verde O encerramento da campanha além das orientações repassadas pelas autoridades de órgãos relacionados à proteção dos direitos da criança e do adolescente trouxe também uma vasta programação orientativa com apresentação de vídeos e peças teatrais como esta que estamos acompanhando Terezinha e o flautista que visa orientar as crianças e adolescentes em relação a intimidades com pessoas estranhas Acompanhe um pouco O terceiro foi aquele que a beleza deu a mão Da laranja, quero um bom Do limão, quero um pedaço Da menina mais bonita Quero um beijo e um abraço Terezinha de Jesus Numa queda, quero um pedaço Numa queda, foi-se ao chão Agudiram três calabreiros Todos três, chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo, seu irmão O terceiro foi aquele Que a beleza deu a mão Da laranja, quero um bom Do limão, quero um pedaço Da menina mais bonita E assim, várias outras atividades foram realizadas principalmente durante toda esta semana que é a semana dedicada ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual do Infanto Juvenil Ainda durante esta apresentação ouvimos a coordenadora da Secretaria de Promoção e Assistência Social de Nalice Carvalho que fez um balanço das atividades referentes à semana dedicada ao Dia Nacional do Combate à Violência e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes Inclusive, hoje, encerrando com esta peça que trata de teatro, de que é de Rio Verde que está aqui hoje tratando realmente como ocorre essa abordagem a criança que está aí vulnerável a qualquer brinquedo ou uma atenção específica que esse abusador traz até ela E é uma forma lúdica de orientar a criança e ao mesmo tempo proteger? Sim, você está aqui, você está vendo que as crianças estão participando estão interagindo com o grupo de teatro e é uma forma leve de tratar um assunto tão pesado como é a violência sexual A expectativa agora é que a campanha sirva de suporte para encorajar as vítimas a denunciarem É, essa aí é o que a gente espera, né? Mas o trabalho nosso não para ele é feito um trabalho preventivo durante um período todo durante todo o ano a gente está trabalhando no sentido de prevenção mas é essa a intenção sim A coordenadora do CRES, Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira também falou das ações desta semana e disse que o trabalho continua Sim, estamos aqui não é um encerramento, é um encerramento oficial mas que essa campanha continua nas escolas vai ter uma distribuição de castilhas onde tem uma criança que foi violentada, né? e guardou segredos mas através da professora ela conseguiu revelar o segredo assim como a peça que hoje está aí alertando as crianças como revelar esse segredo, né? Então estamos aí com esse objetivo porque quanto mais criança tiver conhecimento do risco que é eles têm como se prevenir E o público que compareceu essa noite aqui no Centro de Cultura mostra que o jataiense preocupa em proteger suas crianças Sim, nós estamos satisfeitos, né? com a quantidade que estão aqui do público que estão aqui hoje porque a gente convidou e realmente a população, a comunidade ouviu o nosso chamado Eu quero aqui agradecer a todos que estiveram aqui presentes Um coral formado por dezenas de crianças encerrou o evento com a apresentação da música Tema da Campanha Tema da Campanha Tema da Campanha